O Rodolfo Rodrigues foi um goleiro uruguaio que jogou bastante aqui no Brasil. No começo da sua carreira jogando pelo Nacional do Uruguai, ele ganhou uma taça Libertadores da América e o Mundial de Clubes em 1980. Pouco tempo depois, ele foi transferido para o Santos, onde se tornou um dos grandes ídolos do clube. Lá no Peixe, em 1984, ele fez essa sequência de defesas impressionantes contra o América de Rio Preto. Até hoje, esse lance é lembrado como uma das maiores defesas da história do futebol nacional. Mas se por um lado, o Rodolfo Rodrigues mandou tão bem nesse jogo, por outro, ele também ficou na história por ter levado cinco gols de um certo jogador aí. Em 93, quando atuava pelo Bahia, o Rodolfo levou cinco gols do Ronaldo Fenômeno, que na época ainda era um certo desconhecido do grande público. Em um dos gols, ele simplesmente largou a bola e esqueceu da vida. Dá uma olhada. Rodolfo Rodrigues ficou fazendo gracinha ali. O Ronaldo foi lá e tomou a bola dele. Mas aí o Chaves não quer mais ser o coiso que ele falou. Ele resolve, então, ser o João Marcos. É melhor que eu não seja o coiso que eu falei. É melhor que eu seja o João Marcos. Ele foi goleiro de alguns clubes brasileiros entre as décadas de 70 e 80. Mas os seus maiores destaques foram quando jogou pelo Grêmio e pelo Palmeiras. Ele chegou a jogar uma partida pela Seleção Brasileira em 84. Mas, infelizmente, em abril de 2020, ele faleceu aos 66 anos. Aí, o Chaves muda de ideia e resolve ser o Gilmar, um dos maiores goleiros brasileiros das décadas de 80 e 90. Não, faz de conta que eu sou o Gilmar. Ele começou sua carreira jogando pelo Internacional, mas fez muito sucesso quando defendeu o Tricolor Paulista. Pelo clube, ele ganhou três campeonatos paulistas e um brasileiro. Em 1990, ele deixou o São Paulo e foi jogar no Flamenco, onde ficou até 94. Inclusive, em 94, ele fez parte do elenco da Seleção Brasileira, que conquistou o Tetracampeonato Mundial lá nos Estados Unidos. Após encerrar a carreira em 99, ele atuou como coordenador de seleções da CBF por dois anos.